Olá pessoal, bom dia a todos. Pessoal, agora são quatro horas da manhã e está até chovendo um pouco. Nós vamos ali na cidade de Madeiro comprar mais alevinos para colocar no tanque. Vamos lá comprar a panga, pessoal. A Compartão Rosé está ali no carro esperando e ele vai comigo. Segue o vídeo, pessoal. Vamos ver lá como é que funciona a produção de alevinos também, tá bom? Um abração. Olha só, pessoal. Já estamos próximo de Madeiro. Madeiro é uma cidade aqui que fica entre Luz e Lânquia e Matias Olímpio. Bem próximo aqui do estado do Maranhão e também aqui no norte do Piauí. Então vamos ali pegar os alevinos para colocar no tanque da Roça da Libertação. Nós estamos aqui com o Compartão Rosé, que é o motorista, proprietário aqui do veículo, né? Que está fazendo essa viagem conosco. Mas não tem boa agora nem a viagem com o pai, né? É, vai carinho, chovendo. Então, beleza. A gente chega lá daqui a pouco. Pois é, pessoal. A gente saiu, vocês viram, né? Já estava serenando, né? De lá para cá, muita chuva. Direto, direto, chovendo. Pois pronto. Daqui a pouco a gente chega ali no destino. Está bem próximo. Claro que eu não estou dizendo aqui, né? Pronto, pessoal. Já estamos aqui na cidade. Agora falta só achar o lugar aqui para dois alevinos, né? Pronto, pessoal. Estamos chegando aqui na casa do Luiz, conhecido como Luiz do Peixe. A gente vai conversar um pouco com ele aqui sobre a produção de alevinas. E aí é isso aí. Pois é, pessoal. Aqui é a propriedade do Luiz, conhecido como Luiz do Peixe. Ele está ali ainda deitado, porque isso aqui está chovendo, né? Com toda razão, né? Aí, pessoal, lá, aquele branco lá, depois das árvores, é depois do rio. Rio Parnaíba. E lá já é Maranhão, viu? Aquela parte lá mais neblinada lá, viu? Aí eu quero que ele se levante ali para conversar um pouco conosco. Aqui tem um 10. Nesse tanque aqui tem 10 pirarucu. Tem um que já dá mais de 130 quilos. Eu queria mostrar para vocês, mas estou esperando ele ali. Olha o barranho. Pronto, pessoal. Agora a gente vai colocar aqui os alevinas. Caminhos da roça, né? Roça da Libertação. Vamos aqui. Pode sentar aqui, né? Pode. Não está tendo que fazer segurar o carro, é só bebida. Isso aí é o quê? Não. Ele não vai segurar o carro, pode segurar o carro. O que é o levinas que tem aqui? Aqui é sem matar. Nós vamos pegar logo o pão ali, ó. Vamos pegar logo o pão. É. Vai, vem. Fica aqui, ó. Vai, vem. Vamos lá. Vamos pegar o pão. Fica aqui na água. Aqui é o pão. Aqui é o pão. Tinha, tá mesmo, já? Dá para comer? Ah, eu vou começar a entender ali em algo que eu tiver. Uhum. Ela é de minuto, não é quase pó. É, a depois do pó é a próxima, né? É. Então, estamos fazendo aqui a peste. Aqui está. Bom dia, meus amigos. Nós estamos aqui com o nosso parceiro Raimundo aqui, do canal Rota da Libertação. Aqui é o Luiz do Peixe. E a gente aqui vai, ele veio aqui adquirir uns alevinos da nossa piscicultura. Que para mim é uma honra ter o Raimundo aqui, gente. É. Olha só os peixinhos aqui, bonito, ó. Ele vai levar, ó. Olha a qualidade. Tá certo? Esse aí é o panga, né? Esse aqui é um filhotezinho de panga. É um peixe que peste bem, desenvolve bem, tem um desenvolvimento ótimo. Ele foi introduzido no Brasil há mais de 10 anos. Veio da Ásia. É um peixe que não é brasileiro, mas que está ganhando paladar dos brasileiros de uma maneira incrível. Pense num panga bom, é um panga frito, um panga assado, um panga cozido. E eu só tenho a agradecer e a honra do Raimundo estar aqui, viu? Muito obrigado mesmo, de verdade. E vamos aqui, acompanha a gente fazer a embalagem de peixe aqui. Acompanha aí, pessoal. Cada medida dessa daí é quanto? Cada medida dessa é 250. Aí a gente bota a sobrinha ainda, ó. Aham. Pronto. Aí cada saco 500, né? Cada saco vai com 500, que é para poder viajar bem, né? Não ficar muito apertado, não ficar muito... E Luiz, o pessoal fala que o panga, ele é muito bom em relação à oxigenação, né? É, porque ele é o tempo todo subindo e respirando. Ele tem... Aí, está bonito, viu? Aham. Ele tem essa habilidade, viu? Aham. Ele sobe, fica respirando. É como se ele respirasse fora do tanque, é? Mais ou menos isso. Isso, é exatamente isso. Ele respira fora do tanque. Uhum. Entendeu? Uhum. E assim, ele tem essa vantagem na frente dos outros peixes, né? Por exemplo, se tiver um problema na água, ele consegue sobreviver por mais tempo do que qualquer outra espécie de peixe, porque ele vai ficar puxando ar direto do ambiente, né? Fora da água. Cadê? São dois milheiros, né? É dois milheiros, viu? Então, já está embalado aí dois milheiros de peixe. E só agradecer aí, nosso amigo Raimundo aí, viu? É. E estamos juntos com a galera aqui do Luiz, do peixe. Sempre. Sempre, viu? E o nome dele aqui? Ele quer o nosso amigo Blade, que é um amigo que tem um serviço aqui, ajuda, trabalha aqui. Esse aqui é o Daniel, sempre, né, Daniel? E aí, Daniel. E aí, Daniel. É que é o... É o motorista. Todos os dias trabalhando com peixe, viu? E aí, de lá. Como é o nome dela lá? Lá é a mulher, é isso tudo. Ah. Está fazendo café já, para a gente tomar. É louco. Agora aqui, pessoal, ó. Aqui é a Cruz Matar. Olha só. Cruz Matar, a gente tem que ir com o Matar, né? A gente também. É, com o Matar, a gente tem que ir com o Sabuda, o Curiba. Tudo depende do local onde... É o peixe que não pega de anzol, né? Não. Não, pega. Depende. Tem uns pessoal aí nos canais aí, uns amigos aí, que tem uma espécie de mafinha, né, que eles fazem, né? Que dá, né? Eu... Mas, eles dizem que tem, né? Uhum. Aí, eu queria que você... Precisa botar o nome no saco ou não? Dá para identificar? Dá para conhecer. Ah, sim. É muito diferente. Bota. Uhum. É muito diferente. É muito diferente. Agora, chega a hora de botar aqui o oxigênio, né? Sim, Luiz. Esse aqui é... Pois é, esse aqui é o sistema que a gente tem para fazer a embalagem do peixe, né? E aqui, depois desse processo aqui, ele goenta até mais ou menos umas quatro horas, cinco horas, goenta até chegar na roça. Aí, você dá uma olhadinha no canal aí, no vídeo, que eu vou mostrar lá também, colocando no açude lá, no tanque, sabe? Certo. E também, quem quiser seguir aí o Luiz do Peixe, é só botar lá no... Eu sou lá no canal lá no TikTok, você vai colocar Luiz do Peixe sempre. Você vai achar lá. Muito bem, pessoal. Então, eu dei uma volta lá para vocês verem mais sobre o Luiz do Peixe. Aqui é uma estrutura muito grande. Olha. Muito, muito gigantesca mesmo. Ele vende alevino para toda essa região norte aqui do Piauí. Ô, apareceu outro rapaz aqui. Como é seu nome? Como é o nome? O Elson. Ah, o Elson. Ah, o Elson. É o Elson. E Luiz, sobre o panga, ele cresce até que tamanho o panga? O panga já foi comprado, espécies do panga, capturado da natureza. Até de 44 quilos. Foi mesmo? É um peixe que desenvolve muito, muito, muito. Então, tem uma espécie aqui hoje de 7, de 8 quilos, que são as matrizes. É... Tem um crescimento extraordinário. Para dar, por exemplo, 3 quilos leva o quê? 6 meses? Depende do ambiente, da ração, como é que é? 6 meses ele dá 1.000, 1.200. 6 meses, né? 6 meses. É a mesma coisa do panga, um pouco melhor. Ah, sim. Entendeu? Muito bom. Isso aqui é o espanga. É, bicho. Bora, bota. Um torneio de 3 centímetros, mais ou menos. Um, 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 um. Ele tá acabado é eu. Agora tá aqui as... Ficou matado, viu? Só cair o rapaz do boi. Ó, o Daniel está fatal. Bom, pessoal, nós temos ali do... E... Do ponto lá de produção de alevinos. Aí eles têm outro lugar também que produz. Dois, aí a gente vai comprar agora piau. Vamos levar um... Eu vou levar 200 piau pra colocar lá. Junto com... Como eu falei pra vocês que é criado dessa vez consorciado, né? Então eu vou colocar piau, tambatinga e... É, panga. Aí a gente vai aproveitar essa viagem e levar... Um milheiro de piau pro nosso amigo Nilson. Aí é em outra área. Então a gente vai pegar lá agora. Olha só, Nilson. Vamos pegar aqui... Os piau aqui em outro lugar de produção. Estamos aqui enfrentando essa... Alagação aqui, ó. Poder pegar os piaus lá. Quase que o Luiz desistiu de mandar. Vamos lá. Ele vai contar um pouco das dificuldades que se tem... Na produção, porque quando escove o mundo tem essas alagações. É isso aí. Pegue o vídeo. E aí, Luiz. Fala mais aí das dificuldades que você falou que tem na produção aqui dos alevinos. A gente tem uma produçãozinha de alevinos aqui nessa outra agricultura. Olha o sofrimento aqui. Mas isso aqui também é algo que às vezes a gente provoca, né? Porque a gente está interferindo na natureza. Pegar, mas encheu. Mas encheu porque a gente vê para onde enche, né? É assim. Mas tem que trabalhar, tem que viver. E a roça é assim, né? É a luta. É fácil. O nosso canal fala disso, né? Da natureza, de técnicas novas de produção. Esse ano é a segunda. Já em janeiro encheu. Ficou tapado também. E agora encheu de novo. Uhum. Ó, tudo isso aqui que você está vendo, você está aqui, aqui, tudo ficou debaixo da água. Aham. Agora já está baixando. E a gente vai lá. Uhum. Mas vocês trabalham também com pintado, né? Com todas as espécies do peixe. Pintado é uma das espécies que a gente reproduz aqui na nossa piscicultura. Olha pessoal, estou com a chinela na mão aqui, ó. Que já está dando aqui no meio da escambira, das coxas. Então você, além de piscicultor, também é um Tik Tok? É, a gente tem um canal lá no Tik Tok. Temos quase, hoje estamos chegando a, falta pouquinha coisa, em torno de uns mil ou dois mil seguidores para 300 mil. E aí temos vídeos legais que a gente fala sobre peixe, sobre a roça também, a piscicultura. Então dá uma força lá, segue lá o canal Luiz do Peixe, sempre. É só botar lá no YouTube que você acha que eu... No Tik Tok, no caso. Ô, no Tik Tok, você acha a gente lá. Viu? Coloca lá no Tik Tok Luiz do Peixe, sempre. Luiz, você é biólogo, né? Sou, sou biólogo de formação e especialista em reprodução de peixes. Eita. Aí a luta é essa. Não é porque o cara tem o diploma que vai ficar sentadinho lá no escritório, não. Então, cinela na mão, pé na lama e pão no lama, né? Vamos lá. Pois pronto, Luiz. Parabéns, viu? Tamo junto. Olá, Luiz. Eu estou vendo que tem um fio aqui. Olha só, eu vou mostrar aqui, pessoal. Tipo umas teiazinhas de aranha. Por que você colocou esses fios? Esses fios a gente coloca por causa dos pássaros, principalmente do morcego à noite. O morcego, ele é um pássaro que ele anda através de ondas, né? Ondas de sonar. Por isso que o morcego não bate na parede dentro do seu quarto quando ele entra lá. Não é porque ele é bom de visão, porque a visão dele é muito ruim. Mas o sonar do morcego, ele passa por uma linha dessa, que ela é muito minúscula. Então, não é um obstáculo para ele. Só que, quando ele trisca a ponta da asa aqui, ele não volta mais. Porque ele não enxerga bem e ele não sabe o que que ele bateu. Então, ele é muito desconfiado. Então, ele naquela área, ele não volta mais. Então, o que que acontece? Seu peixe, ele não vai pregar. Porque o morcego, hoje, na roça, na piscicultura, ele é um dos maiores predadores de alevina à noite. Fica a dica. Obrigado, hein, irmão. Vamos lá, galera. Vamos pescar. Estamos em outra unidade de produção de alevinas e... Estão aqui pescando. O ventivinho também gosta do... Gosta de um passadinho. De um peixe. E a catirina? A catirina, ela é dentro d'água, né? Ela prega, ela encontra no estado de lava dela. Ah, sim. Você produz peixe também para o consumo, grandão? Pouca coisa. Um canto aqui e acolá. Tô vendo aqui uns pés de melancia. Chega a produzir melancia grande? Só mesmo aqui para o consumo aqui da galera. Ah, não. Acho que é isso. O Nis falou que o piau é muito consumidor de oxigênio. É porque ele vive... Não, ele, na realidade, ele é fraco para a falta de oxigênio, entendeu? Sensível, né? Porque ele vive... É um peixe mais do fundo por causa disso, será? Não, é a biologia dele mesmo. Qual é o Zalevino que hoje você mais vende, Luiz? Tambatinga. Tambatinga, né? Tambatinga hoje, ela é o... Recordista. Tudo vendo? Aí depois o panga. A Tambatinga hoje, ela é o peixe... Pega o saco lá dentro. Agora lá, manda a minha. A Tambatinga hoje, ela é o... O segundo peixe mais criado no Brasil, né? Uhum. O primeiro é a tilápia, né? Ah, sim. Nas grandes represas, cresço muito, muito de tilápia. A tilápia, ela é mais própria para cativeiro, assim, né? O tanque pequeno, né? É, tanque rede. Sistema intensivo de produção, né? Uhum. Justamente. Aí você não tem Alevino de tilápia? Eu não trabalho com tilápia, para que não possa haver contaminação biológica. O que é isso? Contaminação biológica. É o... E algum filhotezinho, você está querendo pial. O ciclo do pial, ela é de sete a oito meses para dar aquilo. A da tilápia, com oito meses, ela já vai reproduzir. Ela aguenta até mais ou menos o período. Aí o que que acontece? Se você leva um casal de tilápia aqui junto, aí, quando você se espantar, o tanque está lotado de tilápia nova. E aí prejudica na... para quem trabalha com engorda, né? Uhum. Então, por isso que a gente não trabalha com tilápia, para que não possa haver contaminação biológica. Justamente, é o peixe que, às vezes, o morcego transporta de um tanque para o outro. Entendeu? Ah, sim. Por isso que a gente só trabalha com espécies que não se reproduzem no cativeiro. No caso, o pial, o primatal, o panga, a tambatinga. Essas espécies aí. Pintado, né? E tudo isso eu falo lá no meu canal, no TikTok, viu? Pronto. Procura lá. Luiz do peixe sempre. Segurei, Wally. Wally segura. Agora é só o duzento, viu? Ah, não, é. Não, é o do Nilson. Pronto, pessoal. Agora ele está medindo aí as... As duzentos aí. Lá para o tanque da Rocha da Libertação, pessoal. Pronto. Esse espécie aqui não pode pegar mais um pão. Esses três é do Nilson, né? É. Ah, sim. Vamos marcar o seu. É, tem que marcar mesmo, porque senão... É não o Nilson. Se não marcar, não dá certo. Bota menos água, né? Não, a gente marca. Bota menos. Qual é o piau chegar até quantos quilos? Chega a dar dois? Um refeito? Pegou o saco aí. O piau? O piau é um peixe que chega a dar até dez quilos. Depende do tempo, entendeu? É uma curiosidade, Luiz. O estado do Piauí é... Advende o nome Piauí, ou não? Hum? O nome Piauí vem da... É, o pessoal conta uma história muito engraçada, né? O pessoal conta que riam os colonizadores aí no barquinho. Aí estava no período de desolva de piau. E piau, quando está no período de desolva, ele pula muito, né? Fica muito os cardumes juntos. Aí começaram a pular os piaus no barco, né? Aí eles... Olha o peixe aí, olha o piauí, olha o piauí, olha o piauí. Aí eles chamaram o estado do piauí. O estado do peixe, né? Aí assim foi. Interessante a origem. Pronto, pessoal. Quem não sabe a origem do estado do piauí, do nome piauí, vem de piau. Olha o piauí, olha o piauí, né? Valeu, Luiz. Obrigado por tudo, por as suas aulas aí, viu? Orientação. Tamo junto. E é isso aí. Se Deus quiser, no próximo ano a gente está aqui de novo. E aí a gente pega mais alevinho. A gente vai divulgar esse trabalho também, para que outras pessoas possam vir também, viu? O Niso... O Niso já falou que os peixes daqui é de... Os alevinho é de alta qualidade, viu? Então é isso aí. Olha aí, pessoal. Eu volto agora para casa. Como diz a Maria Débora, uma grande aventura. Logo mais estamos em casa e tudo na santa paz, se Deus permitir. Valeu, pessoal. Olha aí, pessoal. Chegamos aqui. Agora vamos botar ali no tanque. Só dizer para vocês da alegria de ter dado tudo certo. Fizemos uma boa viagem. E saímos com chuva e quase chegamos com chuva também, viu? Foi muita água ali no pluviômetro. O que choveu ontem, o que choveu hoje de manhã. 80 milímetros, pessoal. Muita chuva. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Falta só uma coisinha para derramar. Olha só. Não sei nem se não chegou a derramar, não. Falta em torno de um centímetro, ó. Olha o tanque cheio, ó. Muita alegria, né? Então vamos ali. Não foi eu, não. Acho que deve ter sido a mãe. Olha aí, pessoal. Olha o quanto que aumentou. Olha aqui. Vou botar aqui para eles, para ficar na mesma temperatura do... Olha aí, Luiz do Peixe. É aqui a área de produção nossa. É aqui o nosso tanque. Vamos ressaltar os peixes aqui. Rasgou, hein? Não. Parece que murcha quando eu coloco. E aí, Amidinha? Oi. Estou correndo para ver os peixes lá. Primeiro tem que se juntar com a temperatura da água, né? Uhum. Porque aquele de uma faca era mais rápido, né? E os ciscos estão rendidos para cá. Tem dia que os ciscos estão do outro lado. O saco aí da frente. Olha aí, pessoal. Olha aí. Liberdade, liberdade. Essa galera aí. Dá uma voltinha. Logo mais volte para comer. Ele fica sentindo junto. Esse aí que você soltou o que é... Você soltou o que é... Panga. Agora aqui é os piaus. Os piaus tem dois moços. É. E é porque foi botado por outro, né? Cada um milheiro, hein? Não. O pial só é 200 peixes. Olha só. Vocês aqui são mais bravos, né, Amidinha? Eles voltaram na parte. Não quero sair, não. Brava que só. Aí, pessoal. Só frisando aqui novamente. Nesse tanque eu estou colocando... Estou colocando 200 piaus, mil pangas e mil tambatingas. Estou colocando aqui com a lâmina de... Em torno de 2 mil metros de área, né? E aí, vou aproveitar também para ficar com 1,5 metro de profundidade. Não sei como é que vai ser. Na hora que segura é ar, né? Volta aqui nas pernas. Então é isso aí. Vamos estar esperando agora só os... O espintado que vai ser colocado no outro tanque. 300 piaus, com uma área de 500 metros de área. Agradecer grandemente para o Patrão José, por ter feito suas viagens para nós. Agradecer o Luiz lá, por ter criado os peixes. O Patio quer dizer alguma coisa? Quer dizer da alegria, né? De a gente poder fazer parte desse momento, né? Daqui da Roça da Libertação. E, na verdade, quando a gente fala da Roça da Libertação, é nessas atitudes, nessa forma de fazer que a gente descobre o verdadeiro sentido da libertação. Então, aqui você está colocando os peixes. E só você chegar aqui e ver a água aqui já é algo que te liberta, né? Que já te faz da alegria. Então, assim, para a gente é muito gratificante poder fazer parte desse momento. Vem aqui e colocar os peixes. E a gente fica sempre acompanhando, passa aqui, visitando. Então, para a gente é muito gratificante. Então, parabenizar pela iniciativa e a coragem, né? Porque aqui não basta ter iniciativa, tem que ter coragem, determinação, força de vontade. Então, isso você tem. Está de parabéns. Vamos para frente, né? Obrigado, Charme. Então, um abração a todos vocês. E até o próximo vídeo. E a gente vai ficar mandando para vocês vídeos sobre o desenvolvimento dos peixes, né? Se vai funcionar direitinho ou não, mas estamos na crença que vai funcionar. E até o próximo. Tudo bom. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.